Ronaldo é futurista, é acessível, é artista, é videogame Voava pelo mundo, o piloto vagabundo, caçando no ar, disco voador Passaram dois mil anos pros humanos não entenderem qual a razão, ainda não, da sua própria existência e o valor Trabalha, não faz nada, e acabava caindo no ouvido do meu pai Teve um dia que eu vi falarem pra ele que ele tava sustentando dois vagabundos E o olho dele encheu d'água, ele não deu resposta, entendeu? Se fosse comigo, nossa, você ia brigando, vagabundo nada, só... Não, mas o meu pai, por ser uma pessoa vindo do interior E naquela época eu senti com ele, porque eu tava próximo a ele e eu vi o olho dele encher de água Então acho que também tá a resposta pras pessoas que falaram Que eu e meu irmão, dois vagabundos que só pensavam em jogar bola Que só ficavam jogando bola, não já se viu que isso aí não é profissão, não é carreira, não vai dar futuro Hoje eu tô aqui Graças àquela lágrima do meu pai e à força de vontade que ele sempre teve de conduzir a gente no caminho certo Como diz a minha mãe, ela fala, você não sabe encarar esse tipo de coisa E realmente eu não sei encarar uma derrota Mas eu acabei aprendendo que numa derrota, você estando preparado pra uma derrota Você tá preparado pra uma vitória, pra qualquer coisa Ele é o mais antigo aqui, entende? E de fato ele é meu preferido, não tem problema nenhum Como goleiro, que é um grande goleiro E como pessoa, que é uma pessoa maravilhosa Nesses anos todos, que imagem você guarda do Ronaldo? Guarda uma imagem de um garoto sonhador Que queria ser titulado da seleção, queria ser titulado Corinthians E com muito trabalho, com muita dedicação Ronaldo, o que é um Aguinaldo pra você? Tá aqui, ó Eu tenho dois pais Isso é verdade Acho que o bom tempo que eu tive aqui de convivência também com ele A gente aprendeu a se entender, né? Agora só falta a gente morar junto, né? É como os outros garotos, que aprontam também bastante, né? Mas é um amigo, né? É um filho amigo Muito bacana, muito legal Quem conhece ele, tem amizade dele Já não perde nunca mais Que é um bom garoto O Ronaldo mudou muito em relação a quando ele era pequeno? Sempre foi assim, dizer o que quis? Sempre falou, sempre defendeu a sua ideia? Não, isso sim Sempre defendeu a ideia dele Sempre falou que ele gosta Ele é espontâneo pra falar, né? Eu falo o que sente Ele não deixa pra ninguém falar, não Ele fala mesmo Desde pequeno? Desde pequeno Então eu gosto dele por isso Ele é muito sincero Muito positivo nas coisas dele Eu gosto muito dele por causa disso É sincero demais Boa, boa virada lá e tudo lá Deixa eu achar alguma tranqueira lá, joga dentro do carro e depois eu me dá Tá bom, filhão Bom dia pra você, tá? Bom dia pra vocês, tá? Sendo nessa camisa em qualquer lugar Ah, valeu Obrigadão Valeu Vamos lá? Foi no terrão em um momento muito difícil, né? Porque a gente também não sabia se dava pra ser jogador ou não A gente só tinha muita força de vontade, né? E depois começaram a surgir muitas dificuldades Em termos de a gente se locomover de casa Até o próprio Corinthians Foi um momento muito difícil Naquela época, né? A gente sofreu bastante Até Em termos de condução E até também os machucados que a gente tinha Mas como você é moleque Tudo acaba sendo até graça, né? Mas foi difícil Você morava muito distante do Corinthians? Eu morava na Coab 1, em Itaquera, né? Não era tão longe assim Mas de ônibus e de metrô Era muito contramão, né? Então a gente tinha que fazer sacrifício pra chegar até o clube A gente andava bastante também pra chegar daqui Levantava às 7 horas da manhã Pra ver se pelo menos estivesse antes das 8h30, 9h aqui Aí quando o treino passou pras 8h Tinha que sair de casa às 6h da manhã Então a gente fazia Mas o gostoso foi que a minha carreira começou num lugar Que eu adoro, que é o Corinthians E também eu gosto muito de jogar bola, né? Então eu consegui juntar as duas coisas E fazer disso uma força de vontade só Essa virada profissional Eu tive com o seu Luiz O Cabeção Que na época já foi goleiro do Corinthians E naquela época ele era treinador do Júnior do Corinthians Junto com o seu Luiz O Hélio Mafia me puxou pro profissional E depois o Carlos não se recuperou da contusão O tornozelo dele ainda tava inchado E começou o campeonato paulista O primeiro jogo era Corinthians e São Paulo E eu fui pro gol Foi aí que tudo começou Ser corintiano é aprender a viver com a emoção do torcedor Porque não basta você só ser torcedor e jogar Você tem que estar preparado pra jogar só Porque a cobrança é muito grande Vem pessoas do fim do mundo Eu recebo cartas do fim do mundo Eu falo fim do mundo porque é longe, né? Bem longe Tipo Manaus Macapá, daquele outro lado E pessoas que torcem pelo Corinthians Agora é difícil você saber o que é isso É difícil Eu mesmo no lugar que eu tô hoje É difícil Mesmo sendo torcedor do Corinthians Gostando do Corinthians É difícil saber Porque não é uma escolha Você já nasce corintiano É aquilo, é uma paixão O time perde, você sofre O time ganha, você tá feliz Você acorda feliz Então isso é ser corintiano É sofrer, amar, chorar Gritar, comemorar E amar acima de tudo essa camisa E amar acima de tudo essa camisa